Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no meu digníssimo canal! Aí família, hoje é o seguinte, olha o que vai rolar, eu vou responder 50 perguntas, vocês estão falando ou não, não respondendo perguntas, então eu tô aqui pra responder perguntas de vocês, eu vou abrir até um quadro, gente ajudando vocês, tipo, perguntas amorosas, você vai ver, eu vou abrir esse quadro, fica ligada aqui no canal que eu vou abrir Só que hoje eu vou responder 50 perguntas em 5 minutos, a minha produtora tá aqui na minha frente, faz um aô Ela tá com o cronômetro ligado e eu tenho que responder 50 perguntas em 5 minutos, será que eu vou conseguir? Se você acha que eu vou conseguir, deixa o likezinho, gostosinho aqui nesse vídeo, que ele vai começar agora, vai! O que você mais odeia em você? O que eu mais odeio em mim? Ah, o que eu mais odeio que eu não tenho, né, minha bunda? Odeio que eu não tenho minha bunda Seu peso? Meu peso? 50 quilos, família Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde você iria e por quê? O lugar do mundo? Eu vou pra Califórnia, aí porque lá tem uns motivos pra querer ir pra lá e é isso A última coisa que te fez chorar? Já conseguiu me chorar? Ah, uns vidinhos do Insta, assim, emocionante, dos movimentos que tá acontecendo agora Se você pudesse botar no tempo, o que você mudaria? Pudesse mudar no tempo? Nada, não mudo nada, não me arrependo de nada Você sabe que aqui é sem arrependimento, fiz e faço e faria de novo Ai! Eu não vou morrer sem? Eu não vou morrer sem ficar milionária, pode crer, vou morrer tentando, igual o outro Quanto tempo você leva pra ficar pronta pra sair? Uma hora, duas, um lugar muito top, um negócio muito, porque eu tô muito ansiosa, umas três horas Vou de crer, família Último lugar que você estava? Na minha casa, quarentena, né, Camila? Não dá pra sair Pô, eu tô aqui, eu tô no mercadinho Comida favorita? Macarrão, frango ao molho Ai, quem tá ligado, tá ligado já Comida que você não come de jeito nenhum Não gosto de fígado Busca favorita? Minha música favorita A minha música nova Vivo perdendo Vivo perdendo O quê? Não sei Perdendo peso Perdendo peso Eu tô sumindo já, família Alguém me dá um negócio de comer aí Que eu tô passando fome Não, não posso nem brincar, credo O pecado não é que quer com isso, gente Para aí, para aí Uma frase Uma frase? Te amo Último show que você foi Último show, bicho Do polo Foi o último show do polo que eu fui apresentar a live Última mensagem do WhatsApp Deixa eu olhar Ai, da minha família, velho Ah, mas tem que ficar feliz, né? Minha mãe mandando uma figurinha aqui, ó Mil graus Última vez que se estressou Última vez que me estressei Ah, com certeza foi com o Christian, né? Quarentena, só eu e ele aqui dentro Que é o que a gente mais faz é brigar Você deixou a toalha em cima da cama, Christian? Vem pegar, Christian! Tira uma selfie e mostra pra câmera Uma selfie? Ai, deixa eu tirar Pode parar Tô dormindo gatinha aqui Tô arrumando meu cabelo Ah, pode parar Que a dona é engada Ah, pode crer que a mãe é engada Uma música com a palavra amor Amor? Ai, é difícil pensar, né? Assim, família Ah, quem souber, comenta aí Porque eu não vou lembrar, não Comenta aí uma música com amor Que eu não sei, não O que é feio, mas você acha bonito? O que é feio Ah, você acha bonito? Eu não acho feio? Mas o que todo mundo fala que é feio? Ah, eu acho daora Crocs Claro que você é mal confortável E todo mundo fala que é mal feio Só que eu tô vendo aí, mano Vocês ligam pra aparelho? Você é o livro que eu comeu Ai, tapa lá em cara Mostra a última foto do seu Instagram A última foto do meu Instagram? Ah, uma foto que eu tirei hoje também Ah, pode crer que a mãe é gata Eu falei, família Aí, ó Tá aparecendo aí na tela Uma frase que sua mãe sempre fala Vixe, não sei Uma frase que minha mãe sempre fala Ah, minha mãe, você fala que me ama Também vale Ah, mãe Que romântica Todo dia ela fala que me ama, gente Todo dia Bom dia Tem uma mensajona lá De dois minutos de bom dia Que ela manda Mensagem diária Eu te amo Eu te amo Mãe, te amo Eu estou Eu estou Um pouquinho de fome Eu sou Eu sou Linda Maravilhosa Perigo delas Eu quero Eu quero comer Tô com fome, de verdade Qualquer coisa que você falar Relacionada aí Eu quero Eu vou querer comer Ser amigo é Ser amigo é Não trair o seu parceiro Ser leal Quando você morrer Eu não vou levar nada Por isso que a gente tem que Deixar boas lembranças De boas ações Não se importar tanto Com os bens materiais Última música que eu vi A minha última música Foi a minha música O filme Nossa família Eu assisti esses dias Um filme aqui Com o Cris e com o Bruno Bruno Vlod Ele estava aqui Ele já assistiu O filme Férias Não fui fazendo propaganda Eu publiquei nem nada Sério Eu dou com família Que filme Nós rachou com esse filme Assiste aí E aí, deu? Ih, já passou família Nossa, nada a ver Nada a ver Eu pensei que eu estava Mão rápida Eu falei pra vocês Que eu ia responder 50 perguntas em 5 minutos Mais da metade Só que já deu os minutos Ah, eu vou terminar As perguntas aqui Porque, né Já estamos aqui, né Já estamos aqui Uma meta cumpriu De qualquer jeito Ainda esse ano Uma meta cumprir? A minha meta pra esse ano É não engravidar É uma das metas Eu vou me proteger certinho Pode ficar Queria ser uma formiga para? Uma formiga? Pra saber o que estão falando De mim por aí Gente que fala que é meu amigo Não sei o que Só que eu tenho algumas dúvidas Queria ser uma formiga Só uma coisa de quebra Só de quebra Shorts ou vestido? Shorts Shorts Nossa, é muito raro um vestido Só se for um casamento E eu ainda vou de chinelo O que te faz ficar feliz na TPM? Chocolate Eu pensava que era mito Antes, assim, no começo Assim, até os meus 18 anos Não, pra mim era mito Não me gostava tanto de chocolate Só que família Você é louco Me dá um chocolatinho Pra você ver Se você não me enganha Seja feliz ou Seja feliz ou Vai tomar no c*** Gente, feliz não enche o saco Queria ter? Ah, não sei o que eu queria ter não Família Eu acho que já tenho tudo que eu tenho Tudo que eu quero Se eu fosse homem, eu Se eu fosse homem, eu Ia comer todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo E também eu queria pular Para balançar Eu acho que toda mulher Também queria fazer isso Se você é homem Pular e balançar assim Para ver qual é a sensação Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente Ai, tem duas pessoas no mundo Que eu acho que eu surto Eu surto, eu choro, eu não sei Eu acho que até desmaio Se eu ver na minha frente, família Que é Justin Bieber Clássico De vários anos Aí tem família no coração E também tem o Nicky Jam, família Ave Maria Se eu ver esse cara na minha frente Acho que ele mais que Justin Bieber Até Quando eu vou mensagem da pro Nicky Jam, família No Instagram dele Fala Oh, dá uma atenção na nada Nem russo Como fã, né família? Não tô dando esse modo de ninguém Tipo, como fã, eu sou muito fã dele De verdade Meu amor, vai lá, vai chorar aqui Meu Deus Jurupinga é? Jurupinga é bom demais Ah, é o drink das meninas Na noite passada eu? Na noite passada eu fiz coisas que vocês não precisam saber Poderia ficar horas? Poderia ficar horas na minha casa De boa Quarentena pode durar um ano que eu tô de boa Uma carita Seu lema? Muita fé Oh, gostei malemão, muita fé Morre de medo? Morre de medo de ir barato Primeiro consigo ir na minha mente Então eu tenho medo mesmo, né? Daria tudo para? Daria tudo para meu filho Eu nem tenho ele Mas eu já sei que eu vou dar tudo pra ele Tudo, tudo, tudo Seu maior defeito Que é uma grande qualidade? Ah, meu maior defeito? As pessoas brisa demais A galera se impressiona Tantas anos, não sei Não sei não, família Comenta aí Me ajuda aí Minha cabeça agora não tá precisando muito Sua maior qualidade Que é um defeito? Minha maior qualidade Que é um defeito? Eu não sei O Cris deveria estar aqui Pra responder essas coisas agora Que aí nós ia debater, né? Porque eu sempre adoro debater com ele Um funkeiro que você admira E três qualidades dele Ou funkeira? Um funkeiro Ou funkeira? Um funkeiro que eu admiro Ah, um funkeiro que eu tô admirando bastante agora É o MC Rian SP Que tá lançando com várias pedradas Várias músicas top Várias rimas top Várias músicas top Salvador da Rima também Acho que são funkeiros bem top Sua cor favorita? Minha cor favorita A família Eu acho que eu tenho uma cor favorita assim Sabe? Ah, essa cor Eu gosto de muitas cores Mas vamos colocar assim Que eu gosto de cores claras Tipo branco, rosa Eu gosto Que horas são? 6 e 20 Não Cinco palavras com a letra B Letra B Vivi Livrida Vivi Salve Vivi Vitória E aí? Vixe, não sei não Veículo Porque tem que falar alguma coisa Com sentido Não é só Vandalismo Se não fosse youtuber Seria? Se não fosse youtuber Eu seria alguma coisa Na área da saúde Ou enfermeira Auxiliar de enfermagem Técnica de enfermagem Médica Algumas coisas assim Porteira do hospital Alguma coisa envolvida ali no hospital Eu ia ser Acabou? Ah, família Eu queria ter feito isso aqui Em cinco minutos Mas é a mesma pergunta, família Eu vou tentar fazer um próximo Assim mais rápido Com as perguntas que Seja de resposta rápida Pra gente conseguir Completar esse desafio Porque dessa vez Eu não consigo Família Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aqui Respondendo as perguntas Não concluí o desafio Mas eu dei o melhor Com a minha dela Pode crer Pode crer Esse vídeo aqui Que eu fiz É uma tag Que muita gente faz Então tenta fazer Esse desafio também Responder as perguntas Vocês aí em casa Aproveita que tá de quarentena Vamos fazer alguma coisa Produtivinhas E conhecer mais também Vai ter umas coisas Que você não sabe Sobre a pessoa Que mora aí Debaixo do seu teto Da sua família também Se você gostou desse vídeo Deixe um like Gostosinho aqui Pra fortalecer o canal Se inscreve Se você ainda não for inscrito Pra você acompanhar Os próximos vídeos Demorou família? Então é isso Deixe um comentário Deixe um like E até o próximo vídeo Tamo junto Ô notão família Então é nóis Tchau